Nós estamos no Tênis Clube de Presidente Prudente com o professor Jardel, hoje acontecendo o desafio 100% de natação. Fala pra gente desse evento. Bom dia, bom dia a todos os associados. Comemorando os 90 anos do Tênis Clube, a ideia é reunir as lendas da natação que passaram pelo clube, vários amigos, a família da natação que a gente foi criando nesses anos todos. E vamos ficar umas 4 horas e pouco nadando aqui pra completar esse desafio de mais de 100km de natação. A gente está há poucos dias aí dos 90 anos do Tênis Clube, o evento já faz parte dessas comemorações. Sim, a ideia foi essa, reunir os amigos, os associados que amam a natação e também comemorar esses 90 anos. A gente tem uma marca impressionante no mundo atual, o clube está vivo e proporcionando vários eventos para os associados. Isso é um orgulho pra gente. Quantos atletas mais ou menos não estão participando aqui hoje? Nós abrimos as inscrições e na verdade as inscrições fecharam em 3 dias, porque nós temos um número limitado de pessoas que poderiam participar. Mas estarão hoje na água 44 atletas que já passaram de todas as idades, atletas que ainda nadaram pelo clube, atletas que já nadaram pelo clube e lendas da natação prudentina estão aqui presentes. A natação do Tênis Clube é uma das mais fortes da região. As pessoas podem vir treinar com vocês aqui, vocês têm aulas constantes de natação. Sim, nós atendemos a partir dos 4 anos de idade, até 90, tanto que é a nossa aluna mais experiente. Então nós estamos aqui à disposição, já há 35 anos, a professora Cláudia há 26 anos aqui à disposição para o associado do Tênis Clube. E queira aprender a nadar, queira se aperfeiçoar, queira fazer um treinamento, treinamento para triatlon, a gente está aqui à disposição. Ela não é só para quem vai competir, é especialmente pela questão de saúde mesmo, de bem-estar. Sim, sim, a natação, além da parte de saúde, a gente também entende que a natação é uma questão social. Porque às vezes você vai fazer uma viagem, tem uma piscina, tem um mar, tem um rio, que você acaba não podendo aproveitar pelo receio de entrar na água. E aqui a gente tem todo esse trabalho também, para crianças, jovens, adolescentes, adultos, que queiram aprender a nadar. Estamos aqui há muitos anos com essa função. Muito obrigado. A gente que agradece.